Uma vez estabelecido o entendimento dos recursos, dos arquivos de recursos, recursos próprios ou recursos de um conjunto, vamos colocar os recursos para trabalhar. Vamos alocar os recursos na atividade. Por que alocar os recursos na atividade? Porque se os projetos compõem uma força de trabalho para atingir objetivos distintos e atender um planejamento maior, então nós temos que lembrar que os projetos são feitos ou são resultado de diversas entregas. E que essas entregas são resultado da produção de diversos pacotes de trabalho. E que cada pacote de trabalho é resultado da produção de trabalho dispendido de diversas atividades. Vou colocar na cor azul. A locação nada mais é do que colocar os recursos nas atividades. Vou colocar os recursos na cor verde. Seguindo esse raciocínio, então, nós temos um nível hierárquico. Seria o programa de projetos ou o projeto. Outro nível hierárquico são os produtos produzidos, os pacotes que produzem o produto, as atividades que, pela sua realização, montam os pacotes. E agora, um nível mais baixo ainda na hierarquia, são os recursos que, juntos, produzem o trabalho para dar cabo da atividade. Então, os recursos, juntos, dão cabo das atividades. As atividades, se concluídas, produzem o pacote. O menor elemento a ser produzido junto com os seus outros elementos, definem e compõem uma entrega. E as diversas entregas vão definir, não, vão definir o projeto. As alocações, então, elas são, no final, colocar os recursos nas atividades. Não é colocar os recursos nos pacotes. Não é colocar os recursos nos produtos ou no projeto. Não é colocar os recursos nas atividades. Os recursos só trabalham nas atividades. A modelagem deve, sempre que possível, respeitar esse princípio. E são diversas formas que a ferramenta apresenta para atingir esse objetivo. Nós vamos apresentar essas maneiras e mostrar os resultados e os inconvenientes ou facilidades de cada uma. Primeira maneira, a gente pode dizer que é pelo ícone de atribuição de recursos. Abre uma tela, um formulário, para ser mais preciso, que mostra para a gente os recursos do pool de recursos, mas todos listados um após o outro. Imaginem, então, a grande quantidade de recursos poderiam aparecer e, a partir da seleção da atividade, colocarmos um recurso na quantidade desejada. Por exemplo, cinco ajudantes serão atribuídos à atividade 1. Colocaremos também aqui, dois carpinteiros atribuídos à atividade 1. Temos, então, esses dois recursos já selecionados, indo para o topo da lista e o seu cálculo de custo para essa atividade, já apresentado aqui. Eu selecionei uma atividade e coloquei recurso a recurso. Eu posso selecionar duas atividades e colocar recursos individuais. Ou posso selecionar várias atividades e colocar vários recursos simultaneamente. Quando eu não escrevo a quantidade, ele automaticamente assume 1. Se eu preencher, ele vai assumindo a quantidade preenchida. Então, é 1, 1, 1, vários, vários, 1, ou vários, vários. Eu estou alocando recursos humanos. Para ficar mais fácil, eu poderia pedir para que os filtros fossem habilitados e um filtro que eu pré-configurei ou eu uso já existente do tipo recursos do tipo gente ou equipamento. Recursos do tipo materiais. É claro que aqueles que já foram alocados vão aparecer como já utilizados. Existem vários filtros e você pode trabalhar com esses ou outros filtros. Adicionar recursos seria em função de outras fontes. E aí nós estaríamos trabalhando de forma colaborativa e não na forma padrão estándar, como nós estamos aqui, que é o padrão isolado. Projeto estándar, estándar, alônia. Eu coloco 12 metros cúbicos. Eu coloquei 12 e ele automaticamente mostra a quantidade e a unidade. Vamos ver ferro. Eu coloco 12 quilos para cada uma dessas atividades. Eu posso, então, selecionar todas as atividades, uma a uma ou conjunto a conjunto. Lembrando que, como são duração fixa, a quantidade de recursos que eu colocar aqui será calculada em função dessa duração que for estabelecida. Essa é a primeira maneira, então, de alocar recursos nas atividades. Outra maneira é através do formulário de campos e atributos, escolhendo a aba Resorts. Na atividade 4 já temos esse recurso e eu vou colocar aqui verba de alimentação não em unidades e sim em dinheiro. R$ 1.200 fixos para a verba de alimentação durante os dias em que acontecer essa atividade 4. Se essa atividade 4 dura 5 dias, a verba de alimentação é fixa para esses 5 dias. Porém, os recursos tipo humanos serão calculados em função da quantidade de horas necessárias nesses 5 dias. Os materiais também, areia, 1 metro cúbico em 5 dias. Areia, 1 metro cúbico para os 5 dias. O custo não apareceu aqui. Eu vou fechar, vou chamar mais uma vez. O custo, então, aparece. Ele não calcula automaticamente aqui. Como calcula automaticamente pelo primeiro modo apresentado para a alocação dos recursos. Estamos, então, colocando equipamentos. Vou colocar um trator. Não é um trator, mas são horas de trator que serão consumidas. Não é verdade, serão 5 vezes 8, 40 horas de trator, se o trator trabalhar de segunda a sexta. Para ver o custo, chamo mais uma vez, encontro o custo referente a um trator. Um trator. Vamos ver aqui por que não fica um. Um trator. Pronto. É bom conferir a alocação de várias maneiras. Essa é a segunda forma de fazer a alocação. A terceira forma seria através do campo chamado Resource Name. Resource Name, já vimos esse campo antes, Apresenta para nós Através de uma caixa de escolha Todos os recursos Escolhemos o recurso E ao lado do recurso entre colchetes Colocamos a quantidade Necessária para a atividade Um ponto e vírgula Permite Colocar outro recurso Outro Outro recurso Pronto. E o colchete Define A quantidade Temos que tomar alguns cuidados Nesses três métodos de alocação Eu vou escrever aqui Juvenal Juvenal não é um recurso que Está dentro do meu pool de recursos Não é um recurso que o meu gestor de recursos colocou Mas eu escrevi Juvenal Quando eu disser Juvenal Entre colchetes Zoom E der Enter Ele vai me chamar a atenção O recurso não é do pool Para adicionar esse recurso Clique Yes Se você não quer que ele seja adicionado Clique No Eu vou dizer No Que se eu disser Yes Ele passa a fazer parte Do pool de recursos da organização E o que vai aparecer no pool de recursos É um nome Sem nenhum atributo preenchido Nem custo Nem disponibilidade Nem calendário Nem valores Nem as condições de trabalho Então eu vou dizer No E essa mensagem só apareceu Porque nós tivemos o cuidado na primeira aula De ajustar em General Não adicionar automaticamente Nós desmarcamos isso Se nós tivéssemos deixado marcado E eu escrevesse Juvenal Entre parênteses Entre colchetes 1 O Juvenal apareceria Não haveria um alerta Para o usuário Nem informação para o gestor de recursos E quando o gestor de recursos abrisse o seu pool Verificaria um Juvenal Sem custo Olhando de algum lugar Ele provavelmente iria apagar E o meu projeto Ficaria sem Juvenal Essa maneira então De Resource Name Se o Tools Option Não estiver devidamente ajustado Pode trazer consequências Ao planejamento dos recursos Uma outra forma que nós temos É a barra de ferramentas Chamada Resource Management E aqui ele apresenta alguns recursos Vamos mostrar Como título de exemplo Um modo que a Microsoft fez Para Visão Da alocação dos recursos Em cima Ela mostra para nós O recurso E aonde O recurso é utilizado Esse é o modo Vamos ver adiante Resource Uses Embaixo Ela mostra Um gante de nivelamento Vamos falar sobre isso mais tarde Outro modo que ela Apresenta De entrada de dados Aí é entrada de dados O primeiro Para visualizar Os recursos Por acaso Aqui os ajudantes Trabalham Nessas atividades Os eletricistas Trabalham Nessas atividades O trator Trabalha Nessa atividade Então o primeiro modo É para visualizar O que já foi feito E esse modo aqui É para colocar Os recursos Atividade 1 Colocou ajudante Carpinteiro E eu posso colocar Também areia Areia Quanto de areia? 1 metro cúbico Ok 1 metro cúbico Posso colocar Cadê o João? José José Vou colocar 1 José Mas eu posso Colocar o José Também Trabalho do José Custo do José E outras informações Esse modo aqui Ele é útil Porém Talvez Num estágio Bem mais avançado E pós Inclusão Dos recursos Porque mexe Com campos Que são calculados Automaticamente E às vezes Por não conhecer Todo o mecanismo Colocar trabalho Ou colocar valores Distorce Outros valores Então Então É possível alocar Através do modo Task Entreview Aqui Por esse ícone Por esse ícone Que nós já falamos Ou até mesmo Por um formulário De recursos Vamos abandonar Então Essa proposta Aqui E vamos continuar E vamos continuar Num outro modo Que seria O modo de Trabalho Com Task Usage Onde nós podemos ver Não aonde os recursos Trabalham Mas quem trabalha Na atividade Esse modo aqui Permite Ver Nós vamos discutir Mais adiante Quem Trabalha Na atividade E aí A alocação Vai ser mais detalhada Vamos ver isso Mais adiante Uma vez que nós Alocamos algum Recurso Nosso projeto Já é possível Mostrar Vou salvar Gravando as informações Vou fechar um arquivo Vou fechar o pool E vou mostrar Que quando nós Abrimos o pool Nós temos Três condições Diferentes De abertura No caso Quando o gestor De recursos Abrir o pool Ele pode abrir No primeiro modo Que é Abrir O pool De recursos No modo leitura Tanto 2003 Como 2007 Como 2010 Ele abre o pool O gestor De recursos Abre o pool Só para leitura Só para visualizar Permitindo que Todos os outros Trabalhem conectados Fazendo As suas alocações E atualizações Outra maneira De ele abrir o pool É De modo completo Leitura e gravação O gestor O gestor O gestor abre o pool De recursos Permitindo que os outros Vejam As alterações Mas eles Não vão poder Alterar o pool De recursos E sim apenas Sofrer as alterações Que o gestor Faz E por fim Terceiro modo Ele abre o pool E abre todos os projetos Vinculados ao pool Dando ao gestor Uma visão Completa Do uso Dos recursos Vamos simular Isso então Da seguinte maneira Eu vou abrir O meu Meu projeto Vou escolher Esse modo aqui Gigante E vou salvar Meu projeto Como se fosse Unidade 6 Projeto Parte 1 Depois eu vou salvar O projeto 6 Como se fosse A parte 2 Embora seja O mesmo projeto Com as mesmas informações Eu estou criando Três projetos Digamos Parte 1 Parte 2 Parte 3 Vou salvar o pool E vou abrir agora O pool E eu deixei Reservado Acho que Nada é de trabalho Aqui Ainda na tabela De alocação E referente A recursos E ao trabalho Vamos comentar agora Sobre trabalho extra É um conceito Bem diferente Que a ferramenta Traz E nós precisamos Discutir Para ver Se a modelagem Que nós precisamos É atendida Pelos recursos Da ferramenta Eu vou simplificar O nosso trabalho Da seguinte forma Eu vou chamar O pool de recursos E vou desligar Esse pool De todos os projetos Menos O projeto original Que nós tínhamos Não é possível Enxergar aqui O nome Completo do projeto Então eu vou ser obrigado A abrir todos Um a um Vamos ver Aqui não vai dar Vou ter que abrir todos Um a um E desligá-los Do pool Para poder mostrar Os exemplos Que eu quero Então o primeiro Projeto Resource Sharing Desligando do pool O outro Que é o Traço dois Tools Resource Sharing Share Resource Desligando do pool E o terceiro Tools Resource Sharing Share Resource Desligando também Do pool Agora eu devo Estar com o pool Ligado apenas Do Resource Sharing Share Resource Apenas ao projeto Original Casa Feliz Eu vou até fechar ele E vou abrir o projeto Original Casa Feliz Vamos localizar O projeto Casa Feliz Bom, estabelecemos Uma vez então Salvo Ou gravado Os três projetos Cópias Do projeto Original Projeto Original Link Dinâmico Vínculo Com o pool Projeto Salvo Como Versão 1 Ou parte 1 Projeto Salvo Como Versão 2 Ou parte 2 E projeto Salvo Como Versão 3 Ou parte 3 E aí eu Mostro Todos os Projetos Eu preciso Que além do Projeto Original O projeto 1 Compartilhe Os recursos Do pool De recursos O projeto 2 Compartilha Os recursos Do pool De recursos E o projeto 3 Compartilha Os recursos Do Pool De recursos Assim O pool De recursos Ficará Associado A todos Os projetos Da organização Agora eu vou Fechar todos Os projetos E vou Abrir Os recursos Como se eu fosse O gestor De recursos Nesse caso Abrindo No terceiro Modo Que é o modo Para leitura E gravação Observando Todos os projetos Que estão Dentro da organização Mais uma vez Abrir O pool De recursos Como Acesso A todos Os projetos Da organização Ele abre Automaticamente Ele cria Automaticamente Um projeto E dentro Desse projeto Uma vez Que o pool Não possui Nenhuma atividade Mas atende A diversas atividades Em outros projetos Ele cria Um projeto Chamado aqui Como projeto 2 O próximo Da lista E dentro Desse projeto Ele insere Os projetos Que a ele Pool Estão ligados Então nós temos Casa Feliz Aqui vários projetos Casa Feliz Na verdade Seriam 4 E o próprio Pool Com a coluna Ou campo Project Apresentado Nós vamos saber A origem Vou mandar Abrir ao nível 2 Temos aqui A parte Original A parte 2 E a parte 3 Verificando A parte 1 Essa é o Projeto Casa Feliz Unidade 6 Parte 1 Ele estaria Ligado Também Ao pool Gravando Nós teríamos Ele incluído Aqui Eu vou Fechar Projeto Geral Vou verificar O pool Está guardado Em 4 Projetos Salvando Abrindo novamente Pool De recursos O terceiro Modo Onde ele abre O projeto Geral Que nesse Caso Aqui Chama-se 3 Que é o próximo Projeto Estaria vago Na referência Dele interna E aqui Abrindo em nível 1 Temos os 4 projetos Abrindo em nível 2 E pedindo Para mostrar A coluna Project Que é o nome Do arquivo Original Original Nós encontramos A menos do próprio pool De recursos Nós encontramos Original Parte 1 Parte 2 E parte 3 Como na unidade Como na unidade 2 Nós estivéssemos Dentro de um programa De trabalho Nós teríamos Todos os projetos Dentro desse programa E cada projeto Usando os recursos Do mesmo pool Que nesse caso Está utilizando Do projeto 3 Para apresentar Essa simultaneidade E como gestor De recursos A parte mais Interessante Para o gestor Não é nem A visão Tradicional Gigante Mas são as visões Do resource Uses E do task Uses Em particular Do resource Uses Porque o gestor Dos recursos Ele agora Tem condição De ver Os recursos E resource Uses É onde os recursos Trabalham Vamos observar Aqui Que o recurso José Trabalha em diversas Atividades E até tem Nomes repetidos Porque na verdade O gestor Precisaria Lançar a mão Da coluna Ou do campo Project Para mostrar De que projeto A atividade É referenciada E aqui nós Temos então Na visão Do gestor Uma quantidade De horas E cada Atividade De cada Projeto É discriminada E o gestor Dos recursos Consegue identificar Se a quantidade De horas Disponíveis Do José Atende As atividades Planejadas Levando em conta Que só temos Um José E com isso A capacidade É limitada De simultaneidade Em uma atividade De cada vez No caso Dos eletricistas Temos muitas Atividades Porém Temos muitos Eletricistas É possível Que eles Dêem cabo De todas As atividades De todos Os projetos Mas aqui Por estar Vermelho E com o indicador De esse recurso Deve ser Reajustado Baseado Em um Nivelamento Significa Que a simultaneidade Requer mais Em eletricistas Do que Estão disponíveis No pool E o pool Pelo resource sheet Apresenta Apresenta Doze Engenheiros 20 ajudantes 20 eletricistas Porém Apenas um José Resource usage Mostra O uso Do recurso Em uma Ou mais De uma Atividade Enquanto que O task usage Mostra Mostra No projeto O uso Do recurso Compondo O trabalho Da atividade Produzindo O trabalho Da atividade Essa visão Aqui Do task usage Seria mais Adequada Para o gestor Do projeto Para o gestor De recursos Re-sor Suggest